A licitação para a pavimentação de 14 quilômetros do trecho que liga Nova Roma do Sul a Antônio Prado foi autorizada pelo governador José Ivo Sartori. O investimento é de R$ 19 milhões com recursos da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico do Tesouro do Estado, vindos do Dair. A lista tríplice com o nome dos candidatos ao comando do Ministério Público Estadual para o Bienio 2017-2019 foi entregue ao governador José Ivo Sartori. O promotor Fabiano Dallazen foi escolhido para assumir como novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Os medalhistas gaúchos dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017 foram homenageados no Palácio Piratini. Os paratletas Jonathan Felipe, Luisa Oliano, Anderson Vazian e Alexandre Barbosa receberam a medalha João Saldanha, maior honraria do esporte gaúcho. O terceiro encontro de primeiras-damas realizado em Porto Alegre debateu ações sociais conjuntas, buscando fortalecer as relações entre o governo do Estado e os municípios. É nos municípios que a vida acontece. É nos municípios que as políticas públicas e as ações sociais se concretizam. É nesse sentido que as primeiras-damas têm um papel fundamental. Vocês são protagonistas e podem fazer a diferença na implantação e no encaminhamento de políticas sociais em seus municípios. Vocês representam um importante elo nessa rede de solidariedade que estamos construindo, juntas em nosso Estado. Reduzir a desigualdade regional e planejar a consulta popular 2017-2018 foram os temas da reunião com integrantes do Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A consulta popular é um assunto importante que os corredes, o Fórum dos Corredes vieram tratar. Eu quero ressaltar que o governo do Estado, o governo Sartor, em 2015, colocou 60 milhões no orçamento. Aplicamos, pagamos todos os valores que foram entregues, projetos, que foram 48 milhões. Então, os outros 12 milhões que não foram pagos foi por falta de projetos e não por falta de recursos. Em 2016 para 2017 foram 50 milhões de reais, onde nós pagamos 100%. E agora estamos discutindo o valor para 2018. O governo do Estado lançou a campanha do Agasalho 2017 durante o terceiro encontro de primeiras-damas. A expectativa é superar as 310 mil peças da edição passada e incentivar quem mais pessoas participem da ação. O governador José Ivo Sartori prestigiou a inauguração da unidade de saneamento da Corsã em Esteio. A convite da Associação Comercial Industrial e de Serviços, Sartori palestrou na reunião almoço com o tema O Rio Grande Saiu na Frente. Hoje, as condições são totalmente diferentes. Mas as dificuldades econômico-financeiras, elas têm que superar um estilo de poder público que nós tivemos até hoje. Que só estava voltado para si mesmo, ou para interesses pequenos e particularizados, ou de categorias. Hoje, o poder público tem que olhar para frente, ele tem que olhar para a rua, ele tem que olhar para os outros lugares e perceber o que ele precisa fazer. O governador José Ivo Sartori e o secretário da Agricultura Hernani Polo lançaram o Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecanicultura, o PRO-PECAN. Ainda no Parque de Exposições Assis Brasil, Sartori visitou a Mostra da Agricultura Familiar, que participou da abertura da 13ª Fena Sul e da 40ª Expolete, com o tradicional banho de leite dos campeões. Legenda Adriana Zanotto